O Fórum Econômico Mundial funciona como se fosse uma grande mesa de negociação, em que as partes se colocam interessadas em investir ou receber investimentos das mais diversas áreas. E também serve para os governos mostrarem propostas e diretrizes. Os encontros são realizados uma vez por ano em Davos, uma estação de esqui localizada nos Alpes Suíços, a cerca de 150 quilômetros da cidade de Zurique. De acordo com o professor de Economia da Universidade de Brasília, Roberto Ellery, o Fórum é uma oportunidade para empresários conversarem com governantes. O Fórum Econômico é uma organização, um fórum, composto por grandes empresas do mundo inteiro que bancam esse fórum e que discutem problemas do mundo todo. É um ambiente em que esses grandes atores da economia global, digamos assim, empresários que decidem fluxos de capital, eles têm para conversar e tirar dúvidas. Quer dizer, às vezes você tem muita dúvida sobre o que está acontecendo no mundo, é uma boa oportunidade porque almoça junto, porque faz um seminário, vê o seminário. Então, é uma boa oportunidade. É um lugar um pouco isolado, a cidade lá, Davos, na Suíça, é um lugar meio tranquilo, que provavelmente mais que dobra a população, a população é pequenininha, para esse evento e passa a ser tomada pelo evento. Então, essa é uma coisa de alto nível, mas com pessoas importantes. Isso que eu acho que é a marca do fórum. O Fórum Econômico Mundial passou a receber chefes de Estado e de Governo a partir de 1974. Foi determinante na resolução de conflitos, como em 1988, quando intermediou a declaração de Davos entre Turquia e Grécia, evitando uma guerra entre os dois países. Também promoveu, em 1989, as primeiras reuniões ministeriais de alto nível entre as Coreias do Norte e do Sul. Nesse mesmo ano, articulou ainda um encontro entre a Alemanha Oriental e Ocidental para discutir a reunificação do país. O economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, lembra que na época de criação do Fórum Econômico Mundial, os encontros mais importantes eram as assembleias anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Mas, com o tempo, o fórum se consolidou e passou a ter um caráter aberto aos países emergentes. Davos, eu vou usar um termo, democratizou, de certa forma, esses encontros. Porque Davos não é uma coisa privada. Não é patrocinada por governos de países desenvolvidos, nem de países credores. A Suíça é um país neutro, tradicionalmente, onde ele se realiza. E abriu espaço importante para os países emergentes. Inclusive, passou a ter a presença de chefes de governo e chefes de Estado. Para este professor de Relações Internacionais e Ciência Política, a participação do presidente Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial é importante. Isso porque é uma oportunidade de mostrar que o Brasil quer ser parte da economia global de maneira mais eficaz para gerar desenvolvimento e um maior crescimento da economia nacional. Há um mar de recursos trafegando pelo mundo. E consegue represar um pedaço desses recursos, aqueles atores que conseguem construir os melhores canais para que esse dinheiro flua até as suas economias locais. A participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial tem esse objetivo. Que o presidente Jair Bolsonaro e a delegação que vá com ele ao Fórum possa, em algum sentido, serem todos juntos construtores de canais com o objetivo fundamental de melhorar a visão que se tem sobre o Brasil e, sobretudo, sobre o ambiente de negócios brasileiro. Além do presidente Jair Bolsonaro, a comitiva brasileira conta com as presenças de integrantes de ministros, como da Economia Paulo Guedes, da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro e das Relações Exteriores Ernesto Araújo. São esperadas aqui em Davos aproximadamente 3 mil pessoas para participar do Fórum, que será realizado entre os dias 22 e 25 de janeiro, em pleno inverno europeu. O tema deste ano é Globalização 4.0, modelando uma nova arquitetura na era da Quarta Revolução Industrial.